redes sociais e é claro que a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Povo na TV alguns moradores aqui de João Pessoa perderam a noite de sono é que ontem foi realizado mais um rolezinho aqueles passeios barulhentos, olha o barulho gente como é que dorme com uma barulheira dessa gente, olha aí eles são muitos, aí ainda fazem aquela coisa de colocar aquele eu detesto aquele negócio que faz aquele barulho no cano de descarga da moto se as pessoas soubessem o quanto aquilo atrapalha a vida dos outros é uma grandiosidade, gente eles são barulhentos, são muitos e eles fazem de tempos em tempos esse rolezinho eles fizeram ontem, foi no bairro do Cristo acabou com um motociclista ferido depois de trocar tiro com uma guarnição da polícia militar que estava ali tentando acabar com o movimento gente, troca de tiros a Apuliana Sorrentino traz mais informações pra gente Pauli, qual é o estado de saúde desse motoqueiro? que nem motociclista pode chamar, né? conta pra gente é isso, viu Flávio? David e Felipe, ele que tem 18 anos estava como garupa ontem em uma dessas motocicletas que estavam provocando tumultos sim, porque estavam incomodando vários moradores do bairro do Cristo Redentor aqui em João Pessoa na verdade, viu Flávio? ele foi baleado com um tiro na região lombar, do lado esquerdo isso aconteceu por volta de meia noite então já foi na madrugada de ontem pra hoje ele foi trazido por uma viatura da polícia militar aqui para o hospital de emergência e trauma senador Humberto Lucena foi encaminhado diretamente para o bloco cirúrgico agora, nesse exato momento ele ainda segue no bloco cirúrgico é um procedimento considerado muito delicado por conta dessa região onde o disparo de arma de fogo acabou atingindo que é a região toráxica e nela há vários órgãos e pelo que eu estava conversando aqui com alguns profissionais é preciso abrir então toda essa região toráxica ou observar se o disparo atingiu algum órgão que seja vital, né? que seja considerado de extrema importância e se não atingiu também então é algo que é bem delicado que é preciso fazer um trabalho bem minucioso depois disso eles fazem todo o processo aí para a cinturação desse ferimento e aí sim ele segue agora internado e está em observação ainda no bloco cirúrgico por ser então esse procedimento bem delicado que foi realizado aí na região toráxica dele agora Flávio a gente tem informação de que o disparo de arma de fogo aconteceu depois de uma troca de tiros com a polícia militar depois que as equipes da polícia militar foram acionadas por moradores do bairro do Cristo Redentor como a gente já disse da madrugada, né? de ontem para hoje e ele estaria como o garupa o David Felipe vai seguir internado aqui no hospital de emergência e trauma está sob custódia da polícia militar ainda não passaram para a gente se ele tinha algum histórico com alguma ficha criminal enfim o que a gente tem a certeza é de que esse rolezinho acabou não dando certo para este jovem o motociclista que estava conduzindo a moto em que o David estava não ficou para dar assistência ao colega depois que ele foi baleado e acabou indo embora também não foi localizado pelas autoridades policiais eu volto com você indo estúdio, Flávio obrigado Juliana pelas informações a gente vai acompanhar o caso é muito delicado porque é um rapaz de 18 anos 18 anos trocando tiro com a polícia e eu vou fazer uma pergunta para você que graça tem essa história de rolezinho junto a um monte de marmanjo em cima da moto gastando gasolina indo para lugar nenhum e sabe quem é que paga com isso? todos os motociclistas lembra que quando eu chamei aqui a Poliana eu falei que tem uma diferença entre motoqueiro e motociclista é que é o seguinte para nós que é a gente que anda de moto tem uma diferença muito grande o motociclista é aquele que usa a motocicleta para trabalhar aquele que anda direito que anda tranquilo vai na direita vai tranquilo não fica colocando aquele negócio do escapamento da moto para fazer um barulho que incomoda todo mundo que é uma inconveniência sem tamanho então esse o motociclista que anda dentro das regras que não avança o sinal de trânsito que vai na boa que é responsável pela garupa que está junto com ele esse é o motociclista já o motoqueiro é aquele que avança o sinal aquele que faz rolezinho e aí o que acontece todos os motociclistas pagam pelo comportamento do motoqueiro quem anda de moto na boa na lei direitinho do jeito que tem que ser acaba pagando por esses daí que acabam sendo todo motoqueiro é assim todo motoqueiro fica fazendo não, não é todo motoqueiro gente, tem muita gente que usa a motocicleta para trabalho digno para sustentar a família aí vem um bando de gente que eu não sei o que tem para fazer de onde eles tiram dinheiro para botar gasolina para botar numa moto eu não sei qual é a graça disso aí juntar um monte de marmanjo não sei o que é não sei o que acontece e aí ficam fazendo isso e aí toda a sociedade vê o motociclista como se fosse um motoqueiro e aí toda toda uma classe toda uma categoria de pessoas que usam a moto como um transporte de dignidade acaba pagando por conta desse tipo de comportamento de gente que não tem o que fazer não tem o que fazer na maioria das vezes você vai ver é um cara que está lá tem 18 anos de idade 19 é um menino podia estar o que podia estar fazendo um curso podia estar se especializando podia estar saindo com uma moça bonita não é gente não podia estar vivendo mas está não está aí ó fazendo rolezinho aí entra numa situação como essa toma um tiro está todo cheio de coisa para fazer bom enfim vamos lá bom a gente vai para o rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais o povo na tv e não se esqueça ainda hoje muita informação são só um sourire